E aí gente, hoje é dia de mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje a gente dá continuidade ao nosso especial de Natal, já com o quarto projeto natalino aí pra vocês. Vocês podem conferir todos os nossos projetos, tanto desse ano como do ano passado, na nossa playlist de Natal. Vai aparecer um card aqui agora pra vocês linkarem, logo deixar assim separado numa página e depois de ver o vídeo ir lá conferir. No tutorial de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um presépio com uma caixa de sapato, super fácil, aí com toque moderninho, com pisca-piscas. Eu espero muito que vocês gostem, então vamos lá conferir. Vamos começar pegando a caixa de sapato. Primeiro, você tem foeira, né? E se ela for uma peça só, é só cortar a tampa. E a gente vai guardar ela porque a gente vai usar depois. Aí a gente vai pintar a caixa. Eu pintei com um pincel de rolo, com a tinta de artesanato mesmo. E depois eu usei um pincel comum pra pintar os cantos que o outro pincel não chegava. E aí eu fiz o mesmo por fora também. Depois vamos pegar o estilete e fazer marquinhas aleatórias. Pra vocês entenderem bem o porquê, é que vamos fazer um efeito de céu estrelado. Então o fundo da caixa vai ser o céu e as marcações que a gente vai fazer vai ser onde ficaram as estrelas. Ainda com o estilete da ponta fina, vamos furar o fundo da caixa e girar pra poder alargar o fogo. Assim depois a gente vai poder encaixar os pisca-piscas. Depois disso vamos pegar a tampa da caixa que tiramos antes e vamos colar na parte traseira. Pra esconder os fios no pisca-pisca. A gente já preparou a nossa caixa que vai ser o cenário do nosso pré-zap. Agora a gente vai começar a preparar os bonequinhos que vão estar dentro. Então se você tá gostando até aqui desse tutorial, aproveita agora pra curtir e vamos lá continuar com esse projeto. Pra fazer a cabeça dos nossos personagens eu resolvi usar cola durepox. Aí é só você pegar as duas massinhas que formam a cola, juntar, depois deixá-las bem redondas e deixar secar seguindo as indicações que constam na abalagem da cola. Vocês podem usar também bolinhas de isopor ou plástico, o que vocês encontram facilmente em lojas de materiais pra festas. Agora vamos escolher algo pra formar o corpo dos personagens. E aí você pode brincar com algo inesperado, como um vasinho ou potes de tintas. Pra manjedoura a gente vai pegar uma linha de lã e enrolar na mão assim. Depois é só tirar e ir ajustando como você quiser. Eu resolvi pintar os potes na cor cobre e aí você pode personalizar como você preferir. Resolvi também deixar as bolinhas que serão a cabeça na cor natural e fiz os olhinhos com uma caneta de drocor. Pra José, eu peguei um pequeno pedaço de tecido e colei na cabeça, prendendo com um pedaço de linha. E pra Maria, eu fiz quase a mesma coisa, só que amarrei a linha no pescoço. E Jesus, eu só fiz enrolar um pouco do tecido e encaixar a cabeça. Já já eu vou mostrar pra vocês. Pra finalizar, eu peguei um pedaço de papelão e recortei uma estrela. Depois só fiz pintar com uma cor citilante. Nesse caso eu usei o cobre pra poder combinar com tudo. Então, colei a estrela num pedaço de linha. E depois colei a linha bem aqui na caixa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso gente, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse projetinho. Se você faria algo diferente, se você tem alguma sugestão super legal pra deixar esse projeto ainda melhor. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora pra se inscrever. E também nos acompanha nas redes sociais pra não perder nenhum dos nossos conteúdos. Não esqueça também de curtir e compartilhar esse vídeo pra ajudar o nosso canal a crescer. Então é isso. Me cheiro eu e eu vejo vocês no próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti